E sem dúvida que construir Casa Cor na América Latina é muito diferente de fazer em solo americano. Foi extremamente trabalhoso, mas a gente tem um brasileiro que liderou esse processo. Roger Benedetti, da Pedreiras Construtora, foi o responsável e conta um pouco de como que foi que isso aconteceu. E ele, o Roger, que tem a construtora pedreira, foi o responsável em fazer a construção. E aí estava contando pra gente um monte de bastidores, né? Como é que é isso? Que responsabilidade, hein, Roger? Sim, foi bastante. Inclusive a minha empresa chama-se aqui Pedreiras Inc. Construction Service, em inglês, né? O Service tem uma história, o porquê. Porque construção, você aprende, você estuda e você faz. O serviço na construção é que é o diferencial pra você poder fazer um bom projeto. O modo construtivo aqui é bem diferente do Brasil. A gente tá falando em drywall, essa... Sim, falamos de drywall, da parte de segurança, dos sprinklers, a parte elétrica principalmente. E de estrutura, que o drywall, pra nós aqui, a parte de metal, ela é estrutural também. Então foi um desafio. E tentando conhecer um mercado com uma mão de obra completamente diferente da nossa. Tem essa também. Com uma legislação extremamente restritiva em todas as frentes, desde a ocupação do imóvel até mudar um ponto de luz do local. Então tudo isso você precisa de muitos seguros, muitos pérmites, né? Pra que a gente pudesse fazer as intervenções. Isso porque estamos falando de sprinklers, saídas de emergência e todo aquele rigor americano, né? Todo o rigor americano, as leis de segurança do fire department, do bombeiro, são muito, muito, muito rígidas. Mais do que no Brasil? Muito mais. Muito mais. Muito mais. Então, nós passamos dois meses pra construir tudo e um mês antes recebendo os projetos e mudando os que não poderiam ser executados. Uma responsabilidade muito grande. A parte, como sabem, em Estados Unidos, as regulações para realizar esse tipo de atividades, de exibições, são muito diferentes a outros países. 20 ambientes, a parte externa, mais o bar lá embaixo, que foi especialmente cuidado por nós, a construção dele com o desenho da Pininfarina. Então, foram trazer o bar do Brasil pra cá, porque não havia maneira de nós podermos construir aqui do jeito que a Pininfarina queria. Assim que isso foi uma tarefa muito importante de trabalhar em conjunto com os desenhadores, com as marcas, com Casacor, para poder adaptar-nos ao mercado e realizar o que estão vendo neste momento. Acho que a gente chegou tentando conhecer o mercado e parece que a fórmula está correta. É isso que a gente veio entender. Tudo isso tem muito estilo. Tchau, tchau.